A série Criando Juntos deriva da série de criança para criança e tem como princípio fundamental exaltar a criação de episódios baseados em histórias escritas por crianças. Estas animações respeitam os traços a lápis ou canetinha infantis, conversando diretamente com este público. Notas proêmias. Neste episódio, um urso pardo marrom adora ler em sua caverna. Certo dia se depara com um fato inesperado quando retorna para casa e encontra uma menina de cabelos rastanhos curtos e vestido rosa lendo seus livros. No centro de um papel amarelado com algumas dobras em letras coloridas, de criança para criança, sobrepõe-se outras letras que se juntam nos cantos para o centro com o título da série. Criando Juntos. Episódio de hoje, o urso que adorava ler. Caverna do Urso. Era uma vez um urso que adorava ler. Na caverna, ele tinha uma estante só de livros infantis. E também, acredite, um dicionário de mitologia nórdica. As letras dos livros infantis eram grandes. O urso conseguia enxergar. Mas as letrinhas do dicionário... Aperta os olhos. Um dia, voltando depois de um passeio, o urso encontrou uma menina com um dos seus livros favoritos. Menina sentada na cama. O primeiro instinto foi rugir, soprar e bufar. Mas a menininha estava concentrada e ele não quis interromper a leitura. A menina tomou um susto quando viu o urso. Desculpe se mexer nos seus livros, mas eu adoro ler e não resistir. Fica à vontade! Disse o urso com voz de urso. Muito obrigada! Me diga, por favor, que livro grande é aquele? Aponta para a estante. Ó, suspirou o urso. É o meu dicionário de mitologia nórdica. E explicou que não tinha lido porque as letrinhas eram miúdas. Por que você não usa óculos? Perguntou a menina. O urso suspirou de novo. Eu sou um urso pardo, não sou um urso de óculos. É uma lei da natureza. A menina, que se chama Sofia, se ofereceu para ler o dicionário. O urso agradeceu e disse que era muito independente. Mas Sofia podia ficar à vontade e tomar de empréstimo os livros que desejasse. Sofia voltou no dia seguinte e presenteou o urso com uma lupa, uma lente de aumento. Assim, ele pôde descobrir as maravilhas do seu dicionário. Tudo isso porque, com a gentileza do urso, Sofia quis demonstrar gratidão. Ambos lêem juntos na cadeia. Gentileza gera gentileza. Fim. História. Sofia Almeida Silva. Desenhos. Felipe Candra de Fraia. Sexto B. Locução. Antônio Zambuja VII A. Colégio Polo Educacional.